Pode estudar, pode... Veja bem, continuamos aqui com as possibilidades de objeto direto preposicionado, tá? Quando houver ambigüidade. Então, às vezes, a gente escreve uma coisa com um verbo transitivo direto, né? E não precisa do complemento. Mas, acaba que a gente tem que... A gente coloca a preposição, porque se não colocar, o sentido fica diferente. Então, olha só. A onça ao caçador surpreendeu. Se eu tirasse a minha preposição, a onça o caçador surpreendeu. Eu poderia ter a possibilidade da onça ter surpreendido o caçador. E o caçador ter surpreendido a onça. Então, como é que se resolve isso? Bota a preposição. A onça surpreendeu ao caçador. Então, quem foi surpreendido? O caçador, certo? A onça, o caçador surpreendeu. Surpreendeu a onça. Então, aqui eu tenho preposição. Por isso que eu tenho prazo. Certo? Preposição A mais artigo da onça. Certo? Ó, considera o Ricardo como a um pai. Então, ele considera o Ricardo um pai pra ele. Porque se ele tira, a minha releitura fica considerando o Ricardo como um pai. Ou seja, eu considero o Ricardo porque ele é um bom pai. Ele é, de fato, um pai. Não necessariamente pra ele. Mas quando eu digo considero o Ricardo como a um pai, é como se ele considerasse um pai para ele. Entende? Então, essa é a função mais utilizada, né? Pra gente tirar ambiguidades aí. Também podemos utilizar, ó, quando o objeto indicar reciprocidade. Abraçamos-nos uns aos outros. Porque eu tenho esse A aí. Pra indicar que há uma troca. Uma reciprocidade. Então, os meninos e as meninas ofenderam-se uns aos outros. Aqui eu tenho uma ideia de reciprocidade. Beleza? Também vamos utilizar com alguns pronomes indefinidos. Recapitulando aí pra quem não lembra. O que é um pronome indefinido? É tudo aquilo que lhe traz uma ideia vaga. Muitos alunos faltaram. Poucos não se inscreveram. Ninguém apareceu. Tudo. Nada. Todas aquelas palavrinhas que nos dão uma ideia que não seja certa, objetiva. A gente chama aí de pronomes indefinidos. Então, se são todos seus irmãos, por que ama? A uns e odeia a outros. Uns e outros, pronomes indefinidos. Tá? A quantos a vida ilude. Por que que aqui eu tenho, ó? Quantos é pronome indefinido. Então, a vida ilude a quantos. É como se fosse, né? A muitos. Beleza? A tudo e a todos eu culpo. Então, tudo. Todos. Como se fosse acanhado, não interrogou a ninguém. Eu poderia falar, geralmente é o que a gente falaria, né? Como se fosse acanhado, não interrogou a ninguém. Mas, o meu pronome indefinido em ninguém, ele recebe aí a preposição. Beleza? Geralmente, a gente também coloca o objeto direto preposicionado quando a gente tem o objeto sendo um nome próprio. Mesmo que seja masculino. Certo? Então, ó. Busquei a José no aeroporto. Aqui, eu não precisava disso, né? Eu preciso desse complemento preposicionado. Quem busca, eu busco alguma coisa. Busca alguém. Não precisa de preposição. Só que, ó. O que eu tenho aqui? Nome próprio. Mas eu tenho nome próprio. Objeto direto. Esse que eu busquei o José.